Em Kobani, na Síria, a população curda festeja a vitória sobre as forças do grupo armado Estado Islâmico. A cidade foi libertada, mas a que preço? Destruição invisível. As bombas não deixaram pedra sobre pedra. Os combatentes Peshmerga curdos anunciaram na segunda-feira que tinham retomado o controle completo da cidade. Mas para que a vida regresse à normalidade, há um longo caminho a percorrer. As unidades de proteção popular, principal milícia curda, querem agora libertar as aldeias à volta de Kobani, na fronteira com a Turquia. É uma esperança para os milhões de refugiados sírios. Só na Turquia estima-se que haja 1 milhão e 600 mil. Murci de Pinar é um dos campos a acolher um grande número de refugiados. Para eles o pensamento é só um, regressar. Deixem-nos ir para casa. As forças de segurança devem poder estabilizar a zona para nos proteger e impedir a crueldade. Têm de nos proteger para que aqueles bárbaros não voltem. Queremos que os outros países nos ajudem, a nós e ao nosso país. Queremos regressar a Kobani e viver lá sem que nos façam mal. Queremos que se vão embora para sempre. Segundo o Departamento de Estado norte-americano, a libertação de Kobani foi importante, sobretudo para desmoralizar os terroristas.